Olá pessoal, estamos aqui com os budequinhos Maria, Clara e JP para falar sobre o feriado de Corpus Christi. O feriado de Corpus Christi foi feito para a gente lembrar, relembrar cada dia a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Onde Jesus morreu na presença de nós para que possamos hoje ter vida. E essa vida nós temos em Jesus Cristo. Então foi um feriado para lembrar a mim, a você, a morte e ressurreição do nosso Senhor. Agora vou deixar uma canção aí para vocês, um beijinho. Vamos cantar? Vamos Maria, vamos JP para cantar. Louvar o Senhor. Sinta com a mão, vamos cantar e agradecer a Deus por tudo que Ele fez de prática. Sinta mesmo, de uma forma de agradecer a Deus. Como agradecer Sinta mesmo, de uma forma de agradecer a Deus. Sinta mesmo, de uma forma de agradecer a Deus. Sinta mesmo, de uma forma de agradecer a Deus. Sinta mesmo, de uma forma de agradecer a Deus. Sinta mesmo, de uma forma de agradecer a Deus. Sinta mesmo, de uma forma de agradecer a Deus. Sinta mesmo, de uma forma de agradecer a Deus. Sinta mesmo, de uma forma de agradecer a Deus. Sinta mesmo, de uma forma de agradecer a Deus. Sinta mesmo, de uma forma de agradecer a Deus. Sinta mesmo, de uma forma de agradecer a Deus. Sinta mesmo, de uma forma de agradecer a Deus. Sinta mesmo, de uma forma de agradecer a Deus. Sinta mesmo, de uma forma de agradecer a Deus. Sinta mesmo, de uma forma de agradecer a Deus. Sinta mesmo, de uma forma de agradecer a Deus. Sinta mesmo, de uma forma de agradecer a Deus. Sinta mesmo, de uma forma de agradecer a Deus. Sinta mesmo, de uma forma de agradecer a Deus.